E aí galera, vamos tirar mais um barulhinho de válvula da 160 Aqui galera, as válvulas estão reguladas, isso é um defeito crônico da 160 O que a gente vai tirar aqui galera, é a folga lateral Essa arruela entra bem folgada aqui, ela não entra ajustada Aí não vai atrapalhar a lubrificação, aqui tem um corte desse lado Também desse outro aqui na lateral, não vai prejudicar em nada, beleza? Primeiramente vou usar essas duas arruelas, elas são bem fininhas Para mim ela é um pouco mais fácil de conseguir, né? Porque eu pego de haste velha de amortecedor aqui dentro, tem algumas maiores e essas fininhas Aqui pessoal, eu estou ensinando da maneira mais fácil para vocês Aqui vocês não precisam remover os balancinhos, nem corrente de comando, nem mexer de tempo de motor Se vocês não encontrar dessa arruela, vocês pegam da mesma de cilindro de CG125 de vareta Estou de vareta Essa daqui galera, eu gosto de deixar ela um pouco curvada Fica estilo os motores mais antigos, tipo CB400, 450 que tem isso aqui nos balancinhos Aí vai funcionar como uma mola pessoal, não vai ficar jogando para lá e para cá Agora outra dica galera, vocês vão retirar esse parafuso Substituir ele, ele tem a ponta bem fininha Fica aqui, né? O parafuso de fixação, para não deixar o comando vir para cá, né? Porém ele deixa uma folguinha, o comando ele tem um joguinho Daí vocês vão ter que pegar outro parafuso, né? Esse parafuso aqui é 6mm, cabeça 10 Tirar um pouquinho a rosca, deixar do mesmo tamanho Não afinar tanto quanto esse daqui e colocar no lugar Esse parafuso é fácil de você encontrar, até na moto mesmo Pode substituir por esse aqui do manicoto E aí galera, show de bola